Bom dia galera, quarto dia do desafio Caparaó Já estamos aqui em patrimônio da Penha Hoje não é dia de pedal, hoje é dia de cachoeira Estamos aqui na frente da pousada E vamos fazer uma trilhazinha aí, conhecer umas cachoeiras novas Quem sabe dar mais um mergulho Não é não galera? Só ele! Música Chegamos na primeira travessia Essa pedra está se movendo Da cachoeira Música Agora é minha vez Pronto Valeu galera Música Uuuhuuu Vamos lá. E aí, que beleza. Patrimônio da PEN, Espírito Santo. E aí, que beleza. 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 E aí. E aí, que beleza. E aí, que beleza. E aí. . 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 Tem peixe ali, vocês viram nas imagens aí, show de bola. Parceiro dos mergulhos aí, Calango Subaquático. Bom demais, galera. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, a princípio por hoje de aventura foi isso e a gente almoça, vai para a pousada, dá uma descansada, porque amanhã tem mais de 50 e poucos quilômetros. Se tiver alguma outra atividade, eu continuo o vídeo, se não tiver, é por isso aí, vocês viram as fotos, os vídeos das cachoeiras, do mergulho, bem legal. Então tá, galera, qualquer coisa eu volto aqui, se não voltar, aquele seu like, inscreva-se, compartilhe, comente e até amanhã. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.